No Arte e Letra de hoje, nós vamos falar sobre poesias premiadas e recitar poemas fortes que desvendam a sociedade e o ser humano. Daqui a pouco, até já. No programa de hoje, eu converso com o professor e poeta Horácio Costa, autor do livro Bernini, de poesia, vencedor do Prêmio Jabuti de 2014. Muito obrigado, professor e poeta Horácio, por sua presença. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco hoje. É um prazer. Que bom. Começando, eu te pergunto, Horácio, você se formou em arquitetura, não é? Muito jovem ainda, na USP. Você chegou a exercer a profissão de arquiteto? Cheguei. Não arquiteto, construtor ou projetista, como se falava antes, mas eu fui estagiário no DPH, no Departamento do Patrimônio Histórico, porque eu tinha interesse na história arquitetônica e urbanística da cidade de São Paulo. Então, eu fiz parte da primeira equipe que levantou as vilas operárias da Zona Leste. Olha, depois, logo em seguida, você já se dedicou ao estudo de letras, a produção de poesia... Sim. Na verdade, no final do curso de arquitetura, tanto eu quanto o Milton Ratum, que era meu colega de classe, de turma, né? Nós resolvemos terminar o curso de arquitetura, mas começamos a fazer já matérias na letras da USP, tanto na graduação quanto na pós. Então, assim que eu terminei o curso de arquitetura, eu já estava, já tinha assistido como ouvinte a vários cursos de letras, já estava engajado, e tentei permanecer na USP fazendo um mestrado, entrando para o mestrado em letras. Mas a universidade é muito burocrática, ainda hoje era, mas naquele momento, e não me permitiu. E foi essa, essa foi uma das razões pelas quais eu saí do Brasil. Porque eu pedi uma bolsa para a Universidade de Nova York, sendo arquiteto, e eles me deram a bolsa para estudar letras. E eu fui para Nova York. Olha que beleza. Como arquiteto, você pediu uma bolsa para estudar letras. E foi aceito. E foi aceito. Mas na USP, onde eu tinha me formado, eu não fui aceito. É, a burocracia às vezes atrapalha, né? É, de qualquer maneira, eu fui muito bom viver nos Estados Unidos na década de 80, no final, eu saí, na verdade, do Brasil em 1980. Comecei o mestrado em Nova York, foi de 81, 83. Eu era bem menino ainda. Bem jovem, né? E o que ficou do arquiteto no poeta ou vice-versa? Do poeta no arquiteto? Bom, o arquiteto não tem mais autonomia, digamos assim. Eu continuo me interessando pelas questões de arquitetura, tenho bons amigos arquitetos. Mas do arquiteto no poeta e basicamente do curso de arquitetura da FAUUSP, que era muito bom, ficou muita coisa, ficou muita coisa. E eu vejo uma constante, assim, de vários estudantes de arquitetura que têm essa inclinação. Está dentro das artes, né? Que vão para a música, para a literatura. Para a história, eventualmente até para outras formas, para a moda. Acho que é a ligação com a arte mesmo, a criatividade. Nós tivemos um curso muito aberto à informação de história da arte, história da arquitetura, ficou sem dúvida. A questão menos bitolada do que o ensino de letras, naquele momento, assim como agora ainda prevê o excesso de citação, a dificuldade de lidar com o lado mais inventivo da análise, mesmo da análise literária. A criatividade parece que ficou um pouco presa. Criatividade sempre. E outra questão muito própria do estudo da arquitetura que ficou é o prazer de trabalhar em equipe. Isso é muito bom. Porque o arquiteto, basicamente, é um indivíduo que trabalha em equipe. Então, por exemplo, eu dou aula, eu acho, como um arquiteto. Eu não dou aula como um letrado. Embora eu dirija os alunos para os seus ensaios eventuais, etc., a minha entrada, a docência de participação muito intensa dos alunos, a formação de núcleos de pesquisa, é uma troca muito grande. E isso é uma coisa que as letras têm menos presente. Tem mais restrições. O seu livro, que está maravilhoso, foi vencedor do Prêmio Jabuti, de 2014. Você concorreu com gente importante, gente já premiada também, a Adélia Prado, o Gregório do Vivier. Foi uma surpresa para você ou você tinha essa expectativa? Eu nunca tenho muita expectativa sobre a questão de premiação. E, na verdade, eu costumo esquecer as datas e a sistemática mesmo da premiação. Mas este ano, vários amigos meus insistiram tanto que eu apresentasse o livro, porque eles gostaram do livro, que eu daí não apresentei. E, normalmente, eu não apresento. Eu, na verdade, já tinha sido nomeado uma única vez que eu apresentei e não coleciono o prêmio. Não, né? Como é que você soube da notícia? Quem te informou foi bom ter recebido? Foi muito bom ter recebido. Eu respeito o Prêmio Jabuti, como não? O que eu gosto, inclusive, no Prêmio Jabuti, é a simbologia do Jabuti. Muita gente não sabe por que se chama Jabuti. Porque o Jabuti é um indivíduo, na escala dos animais, muito persistente. O Jabuti é um obstinado. E ele tem cascadura, não é? Então, ele resiste muito. E ele sempre procura fazer, ele empurra as pedras ou as plantas, ele é disciplinado. Então, quando se criou o Prêmio Jabuti, há quase 60 anos atrás, se imaginou esse prêmio, na verdade, tomando como base a simbologia do Jabuti para os ameríndios, para os indígenas brasileiros. Porque, quando parece ser, eles queriam caracterizar alguém como um perseverante, eles falavam do Jabuti, usavam a imagem do Jabuti. E ele é longevo também. E ele também é longevo. Então, eu acho que tem tudo a ver... Tem algumas qualidades parecidinhas com os poetas, persistentes. Tem tudo a ver com a persistência da poesia. Ótimo. Agora, eu te pergunto sobre o seu livro. Por que a escolha de Bernini para o título dele? Bom, Bernini, puxa. Bom, eu sou arquiteto, como você acabou de falar. Eu sou fascinado pelo barroco, eu estudo barroco. Eu adoro Roma. Tem tudo a ver. A minha cidade no exterior, a que eu mais respeito e a qual eu procuro ir com certa regularidade, é Roma. E o Bernini é um dos... Os italianos que falam, eles têm essa expressão maravilhosa, uma città d'autore. Uma cidade de autores. Então, um dos autores de Roma é a Bernini, essa colunata que está na frente da praça do Vaticano. E que você reproduziu aqui na entrada dos seus livros. É maravilhosa. Com essa claridade. A colunata do Bernini. A luz do sol. Está linda, linda, linda. Foi muito bem feita e reproduz muito bem. Mas não é um livro com poema sobre literatura. Na verdade, eu sou homossexual e sou muito militante como homossexual. E tem um... O Bernini, ele foi um dos primeiros escultores no barroco que trabalhou sobre a estatuária clássica. Isto é, herdada do Império Romano. E naquele que eu acho que é o museu mais bonito do mundo, que é a Galeria Borghese de Roma, tem um hermafrodita que o Bernini trabalhou, quer dizer, é uma estátua que deve ser do século II, uma coisa assim. E ele trabalhou no século XVII e colocou, por exemplo, a base da estátua, que é uma almofada, em resumo, é um museu espetacular e há tantas obras-primas do Bernini lá dentro. Então, eu escrevi esse título e eu gostei dessa salada... Que você fez. Que eu fiz. Eu achei que o título ficou legal. São tantas antíteses que tinha que ser no barroco, não é? É uma coisa que o barroco... O barroco é parte do nosso século. É isso que eu ia te perguntar. Você se considera hoje um poeta barroco? Ou você diz que nós vivemos numa época barroca? Eu já várias vezes falei que eu acho que nós estamos vivendo uma era barroca de novo. E não é a era barroca, digamos assim, pelas caracterizações ou pelos estilemas do barroco histórico, mas porque nós vivemos num mundo muito descentrado. A questão, para mim, da informática e do mundo digital, eletrônico, tem muito a ver com o labirinto. Acho que o indivíduo, particularmente os mais jovens, não se dão conta de que nós vivemos já num labirinto. Porque é um labirinto no qual a fronteira entre real e virtual já está apagada. Depois, dentro do virtual, você nunca tem certeza daquilo que se está fazendo. Porque os desvios são muito constantes. Portanto, a experiência do labirinto, que é própria do universo do barroco, é uma experiência cada vez mais importante no cotidiano de todo mundo que está vinculado a esse mundo da informática e da eletrônica que nós vivemos hoje. Portanto, é bem simples essa colocação, Mas eu acho que o sentimento de perda de centro, que era próprio do mundo do barroco, do barroco histórico, é uma coisa muito frequente e definitória do universo contemporâneo. Então, eu acho que nós vivemos sim uma revivescência do barroco. Nessa visão, dá para se sentir que é diferente, mas é um revival. Digamos assim, que o barroco histórico, eu acho que as coisas já não podem mais ter uma colocação escolástica. Quer dizer, o período que vai de não sei o que é, não sei o que não é. Porque são forças culturais, são sensibilidades, são proclividades de discurso. Quer dizer, por que o discurso se forma de uma certa maneira? Correto. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais poemas de Horácio Costa. Não saia daí. O Arte Letra volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Arte Letra está de volta e hoje estou conversando com o poeta e professor Horácio Costa, autor do livro Bernini. Horácio, como nós estávamos falando, eu gostaria de comentar, o que você comentasse um pouco, você fez mestrado e doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, não é? De que forma você sente que esses seus estudos acadêmicos, lógico, você hoje é professor também, mas esses estudos acadêmicos influenciaram de alguma forma a sua produção literária, a sua produção artística? Ora, eu acho que sim, na medida em que a minha escritura é muito informada, não apenas pelo mundo das artes, mas, evidentemente, o título do livro deixa claro, mas também por teoria literária, por conceitos do estudo da literatura. Tem uma série de momentos na minha poesia que eu acho que eu falo da própria poesia, quer dizer, linguisticamente, a partir do ponto de vista de quem estudou a poesia como discurso, estudou o cânone de poesia, afinal de contas eu ensino, eu gosto muito de dar aula, eu dou aula por prazer. Eu acredito, mas os seus poemas são assim tão, como é que eu posso dizer, espontâneos. É, mas essa espontaneidade foi difícil de chegar nela, né? Sim, mas você passa essa espontaneidade, você tem um tema e você elabora esse tema assim com uma beleza. Eu gosto muito, voltando à questão do barroco e a certas tendências internas da língua portuguesa, a questão da digressão. Porque, no fim das contas, a digressão, ela vem de longe, mas na literatura inglesa ela é muito importante. Mas na nossa língua, principalmente os portugueses, e também, por exemplo, o Machado de Assis, trabalha muito o isto é aquilo, né? E vai daqui pra lá, e a poesia moderna, em certos autores brasileiros, eu mencionaria o Drummond, ou o Haroldo de Campos, principalmente no Haroldo das Galáxias, são mestres em digressionar, né? E eu estudei a questão da digressão, inclusive eu estudei a digressão em Saramago, etc. Então, no fim das contas, meus poemas são montados a partir desse pressuposto de que eu não quero e não consigo ser objetivo, porque eu não vejo nenhuma vantagem, nem em ser objetivo, nem em ser econômico. Inclusive, eu acho que o barroco, sendo o lugar de um dizer que não é econômico, permite esse gasto, esse grande gasto linguístico. Mas esse gasto é um ganho para o leitor. Eu creio que sim, não sei. Eu gosto de escrever dessa maneira. Eu gostei, adorei ler os seus poemas. Você abre um leque de perspectivas dentro de um só poema. É um gasto seu e um ganho nosso, com certeza. Obrigado. Uma das suas poesias, que se chama Argamassa, você fala qual é a função da poesia. Existe uma função na poesia na atualidade? Ou sempre existiu? Eu acho que a poesia... Na visão, é muito simples. A Argamassa é aquilo que está entre corpos sólidos e os unifica. A Argamassa é mais pliável, friável, e ela concreta, por assim dizer. Ela cria um sólido de elementos dissimilares, com funções, inclusive, dissimilares. É bem uma questão de arquitetura. E acho que o olhar da poesia é esse, é fazer o trânsito. O trânsito entre tantos momentos que as pessoas vivem. Eu não consigo entender, não acho que seja sequer humano, você subtrair a poesia do cotidiano das pessoas. Inclusive, pode ser que não se tenha noção da importância desse olhar, que todo mundo tem, uns mais, outros menos, e outros com mais propriedade... Propriedade, põe isso no papel. E para colocar em linguagem, etc. Mas essa junção do caos que a gente vive todos os dias, de experiências tão dispares, muitas vezes opostas, excludentes, loucas. Totalmente. Todo mundo está exposto, ainda mais numa urbe como São Paulo. Exatamente. Pois eu sinto que essa é a argamassa. A argamassa é o olhar da poesia. Ótimo. Uma coisa que me chamou a atenção é a presença recorrente da figura da morte em alguns de seus poemas. Você, por exemplo, o primeiro poema que inicia o seu livro, que é O Sonho de Valsa, quando eu li o título, pensei no bombom, pensei no baile, mas lá está, no final, a dança da figura que é a morte. E depois você tem outro texto também, que é Quando o Meu Coração Falhar, que eu achei um dos mais bonitos, em que você volta novamente com esse tema da morte. Por quê? Bom, primeiro porque eu perdi meu pai depois de uma doença sem nome, quando eu tinha nove anos. A doença que matou meu pai, e eu tenho a propensão para desenvolver, por isso eu me policio, inclusive me cuido nesse sentido, se chama hemocromatose. Meu pai morreu quando eu tinha nove anos, em 1964, e a doença só foi estabelecida medicamente em 1975. Ah, milhares. Então, portanto, essa questão de ver o pai, primeiro, ele trocou de cor, foi muito doido, porque é o contrário da anemia, certo? Então, eu convivi na infância com a morte, de uma maneira muito dolorosa, primeiro. Segundo, porque, por ser homossexual, eu vivi a crise do AIDS, certo? Eu não me infectei, mas namorados meus, namorados, amigos, colegas, professores, morreram, certo? E morreram, inclusive antes de que se tivesse um tratamento. Se soubesse o que era, né? É, foi muito duro isso aí. Então, não adianta querer tapar essas coisas que estão aí, não é? Mas mesmo que não fosse tudo isso, a morte, acho que é uma constante, faz parte da vida. A morte é o imperativo, certo? A morte é o imperativo. Você gostaria de ler esse poema para nós? Eu gostaria de ler, sim. Mesmo porque, na verdade, você viu que ele trata da morte, mas ele trata sobre São Paulo. É. E ele trata de uma coisa que é cheia de luz, que é a volta. É um poema sobre o centro de São Paulo. E sobre voltar a essa cidade. De onde você é também, né? Você é paulista. Onde eu nasci. Quando o meu generoso coração falhar, quero ter comigo tais imagens. Os medalhões de pedra de São Bento que dão sobre a Rua das Máquinas. O lixo acumulado debaixo da efígie dos apóstolos. O incessante burburinho dos mercadores às quatro da tarde. E quero ter a pouco visto as vestes do catequista em sua redoma iluminada na pequena capela lateral do Colégio de São Paulo. Mas apenas tê-la observado num relance. Como o faríamos às relíquias da pala d'ouro se por acaso fôssemos venezianos. Quero ter tais imagens coligidas há pouco, num arrebentar de frescor. Repousadas há pouco em minhas retinas, que para então também estarão cansadas. como se continuassem tendo estado ali desde sempre à mão, mesmo depois da morte, sim, em repouso nas minhas cansadas retinas, quando meu generoso coração falhar. É lindo, é muito bonito. Fala ali da igreja de São Bento, do Largo São Bento. Isso é a Rua Florencio de Abreu, que é a Rua das Máquinas, que tinha aquela opção de lojas de máquinas. Muito bonito. Ela resgata essa visão de São Paulo e é muito humano, muito próprio, seu mesmo. Obrigado. Deixa eu falar, você tem... Esses daqui são novíssimos, e você tem uma porção deles, são vários livros. Eu trouxe alguns. Esse aqui é o seu primeiro, não é? Esse foi uma autoedição de 1981. É. Meu primeiro livro. Palavra poética na América Latina. Esse foi o encontro, o outro prêmio que eu recebi foi pela organização desse encontro aí, entre poetas brasileiros e hispano-americanos. Esse Fracta é uma antologia poética também. É, publicado aqui em São Paulo, pela perspectiva. E esse é um livro de arte. O Menino e o Travesseiro. Então, para encerrarmos, se você quiser ler um poema mais um... Ah, eu gosto de fazer esse cruzamento também com a história contemporânea, certo? E no ano de 2009, lendo o Estado de São Paulo, justamente, eu me deparei com uma cifra vinculada à Petrobras. Um assunto atual? Um assunto momentoso. E eu quero retomar este poema, que saiu, de fato, de uma edição do jornal. Tá. Lendo o jornal, 1º de outubro de 2009. Su, a tiranossauros rex, morreu de dor de garganta. Afirma um dinossaurista em Wisconsin. E não das mordidas de outros dinossauros. Irte Erseno, a múmia egípcia, por décadas ouvidada, numa gaveta do Museu Britânico, não morreu de câncer de ovário, como até há pouco se pensava. Terá tido sete filhos. E seu aparelho reprodutor de 2.600 anos está intacto. O bacilo de Koch atravessou o caminho entre ela e seus netos. Até agora, não se havia confirmado a existência da tuberculose no antigo Egito, nem a do parasita Tricomonas galinae, no período Cretáceo. A ação de censura contra o Estado de São Paulo, promovida pelo filho do excelentíssimo senador pelo Amapá José Sarney, defensor perpétuo de sua numerosa prole, a 62 dias vigente, foi mandada para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O do Distrito Federal considerou-se incompetente para julgá-la. 400 é o número de bilhões de dólares americanos que o presidente da Petrobras considera necessários para que se proceda à exploração do petróleo no pré-sal. A tiranossaura, a múmia, a múmia, a múmia, a múmia, a múmia, a múmia, o pré-sal. Tenho companhia animada, agora que me sento à mesa para mais uma edição do meu café da manhã. Muito bom. Crítico, irônico, muito bom. Parabéns mais uma vez pela obtenção desse prêmio. Muito obrigado. Merecido, merecido mesmo que você continue assim. Obrigado pela entrevista. Um prazer. Grande produtor de coisas bonitas aí. Obrigado. Bom, no dia de hoje eu entrevistei o professor e poeta Horácio Costa, autor do livro Bernini, que ganhou o prêmio Jabuti de 2014. Espero que tenham gostado do livro e da entrevista e até o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto